Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querenci Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom. Nós agora conversamos com a Raimunda Marques, ela que é instrutora do SENAC, vai falar agora com a gente sobre uma conversa, né, roda de conversa, na noite desta quinta-feira para os empresários do município de Querenci, tratando sobre o jovem empreendiz. Esse projeto já existe no município, a gente estava conversando desde 2018, né? Como que é atuar com esse projeto e a importância dele para o comércio local? Bom, é 2018 que eu trabalho na instituição com o programa aqui em Querenci, mas já existe há mais tempo, né? Bom, o programa de qualificação do aprendiz, ele visa inserir o jovem no mercado de trabalho, dando oportunidade para ele aprender e, ao mesmo tempo, estudar. Porque ele vai dividir a carga horária dele na empresa de acordo com a carga horária da escola. Ou seja, se ele estuda de manhã, ele vai trabalhar no contra-turno ou vice-versa. Alguns empresários falam e comentam relacionar alguns requisitos, algumas, vamos dizer, que regras que existem para quem está fazendo o melhor aprendiz relacionados dentro da empresa. Horário, o que pode e o que não pode fazer, existe isso dentro desse programa? Sim, tem uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego que ele vai regular essa prática do menor nas empresas. Inclusive, todas as empresas que têm aí acima de 7 funcionários, eles são obrigados a ter o menor aprendiz, de um percentual de no mínimo 5% e no máximo 15%. Vai depender da classificação da empresa, se é microempresa, empresa de pequeno porte, tem toda uma lei que regula isso, né? Agora, a questão das exigências da empresa é que a empresa tem que acompanhar e colocar esse menor aprendiz para ele trabalhar nas áreas a qual ele pega o conteúdo nas aulas, né? Por exemplo, ele está fazendo um módulo sobre atendimento, ele precisa estar trabalhando no atendimento. Se ele estiver trabalhando recursos humanos, que a empresa coloque esse menor para trabalhar na área, para que ele possa conciliar a teoria e a prática. E também tem um outro fator que é esse acompanhamento e deixar alguém como responsável desse menor dentro da empresa, para que ele se sinta acolhido, para que ele possa realmente crescer. E que para as empresas também é um, vamos dizer assim, é um lado positivo, porque ela pode estar formando um profissional que futuramente possa vir a fazer parte do quadro dela, né? Bom, então, o menor aprendiz, a partir do momento que ele está dentro dessa empresa, ele vai receber salário normalmente, ele vai ter que ter a sua carteira assinada, como qualquer outro funcionário? Sim, ele vai ter uma carga horária reduzida, só que ele vai ter meio salário mínimo. Ele não vai receber um salário integral. Até porque a jornada dele não é uma jornada integral, é meia jornada, no caso, né? E a empresa que participa do programa, ela tem algum benefício, algo relacionado a governamental, o imposto, algo desse sentido? Na verdade, as empresas têm mais obrigação, né? Porque hoje a gente tem tudo interligado, o governo, ele consegue, através aí do E-Social, ele consegue saber qual é o número de funcionários que a empresa tem e se ela está cumprindo ou não essa lei que é de inserir esse menor aprendiz no seu quadro de pessoal, né? E, agora, para a gente finalizar, tem uma pergunta bastante interessante e cotidiana que a gente recebe algumas empresas que, até mesmo jovens que querem participar do programa, qual que é o contato, aonde que eles conseguem entrar em contato, saber, até mesmo participar do programa? Tanto a empresa quanto o menor aprendiz? Bom, o programa, ele tem a duração de um ano. Essa turma que nós estamos agora, ela começou em outubro do ano passado e ela vai terminar em outubro desse ano. Só que tem todo um lado burocrático que a empresa vai ter que obedecer, então ela vai ter que contratar esse menor lá para setembro. E é muito comum as pessoas acharem os menores, tanto os empresários, que somos nós do Senac que a gente contrata o menor e depois a gente encaminha esse menor para as empresas, né? Para o mercado de trabalho. E é totalmente o contrário. Ele vai passar por um recrutamento de seleção dentro da empresa. Se caso ele for selecionado, aí a empresa vai fazer todo o processo de contratação desse menor e depois vai passar para nós. Olha, esses aqui são os menores que vocês vão treinar. E o prazo é mais ou menos esse ano, né? Vai ser mais ou menos lá pela primeira, segunda semana de setembro. É interessante que as pessoas, elas vejam as empresas que vão contratar. Eu posso deixar o meu contato, né? Para as pessoas. Porque aqui o Senac, ele não tem uma loja física, uma estrutura física aqui, né? Eu sou funcionária do Senac, mas eu sou funcionária do Senac Barra e moro aqui em Querência. Eu sou da área de abrangência. Então, esses menores, eles precisam levar os currículos nas empresas, passar pelo processo de recrutamento. Se ele for selecionado, aí sim que a gente vai conhecer esse menor e saber quem é que a gente vai treinar. E o modo das pessoas falar com vocês, qual que é algum meio de contato? Tá, pode ser pelo WhatsApp, porque, né? É uma maneira mais fácil hoje, né? O meu telefone é 66-984-28-4574. E nós agora conversamos com a Iva Volpe, ela que é articuladora do selo Unicef em Querência. Vai falar com a gente agora sobre uma roda de conversa, um evento que foi criado, né? E gerado pelo selo Unicef, para que possa reunir empresários, comerciantes do município de Querência para falar sobre o trabalho através do menor aprendiz. Um assunto que vem ganhando grande relevância no município de Querência. Não é de hoje, porém, existem muitas dúvidas, muitas interrogações para o empresário. Fala pra gente agora sobre essa iniciativa e a importância dessa conectividade e também, claro, empresário, aderir ao programa no seu comércio. Sim. O selo Unicef, ele traz várias questões em relação ao jovem aprendiz, inclusive, e várias campanhas que o município precisa fazer, né? E uma das campanhas é a erradicação do trabalho infantil. E a gente queria trazer uma outra proposta, né? Porque muitas vezes as pessoas só pensam, ah, o jovem não pode trabalhar, né? Não é isso, né? Tem que desmistificar tudo isso. O jovem, ele pode trabalhar assim, desde que seja regulamentado, regularizado, né? E a gente está com uma parceria muito grande da ASEC, né? Aqui da Associação Comercial de Querência e também do SENAC, né? Que presta esse serviço aqui dentro do município. E a roda de conversa hoje, ela é importante. Qual o principal ponto importante para o município? Sim, a gente teve uma primeira roda de conversa exatamente com todos os colaboradores da Ciência Social e do CRAS e hoje teremos aqui com os comerciantes da cidade. É uma roda de conversa para tirar dúvidas. A gente vai ver, né? O que o pessoal tem mais de dúvida? Como funciona isso aqui em Querência? Onde procurar? Se o seu comércio, o seu estabelecimento foi notificado pelo Ministério do Trabalho, aonde você vai? Quem eu devo procurar, né? Então, a gente quer começar a falar desde esse momento. Iva, e após essa roda de conversa? A gente teremos outra ação do selo do INSEC? É, a gente está junto com a RAI, né? Da SENAC aqui. Então, eles vão fazer uma finalização do projeto que começou ano passado, porque os jovens que ingressam no Jovem Aprendiz, eles ficam por um ano, né? Então, vai ter um evento muito grande para encerrar esse um ano que já passou. E a gente vai estar junto com eles, né? Então, vai ser provavelmente no final do mês de agosto. A gente vai estar divulgando também.